E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 93 da nossa série de Farm Simulator 19, aqui na nossa série Rumo ao Sucesso. E deixa eu já silenciar meu celular aqui. Beleza, tudo resolvido. E galera, vamos aqui ó, uma coisa que eu acabei de ler os comentários, tá? E é o seguinte, tem gente que comenta já fazendo elogio, né? Seu e o bichinho lá, o burrinho, coitado dele, né? Falaram para mim o seguinte, Ruda, tem a barra de corte ideal. Beleza, vamos ver aqui a barra de corte ideal. Cadê? Aqui ó, barra de corte ideal. Exatamente, tem a barra de corte ideal. Por que que eu não comprei a barra de corte ideal? Cara, pense comigo galera, já é uma coletadeira monstra, tá? Ela tem de capacidade, já é maior do que a CR10, né? A CR10.90. Por que que eu vou comprar uma barra de corte menor do que a CR10? Tem uma explicação, vamos ver aqui, tá? Que eu vi comentários também falando, Ruda, essa barra de corte aí, o cano não vai dar o tamanho. Vamos ver. Vamos desdobrar aqui, beleza? Vamos desdobrar a coletadeira e retirar o cano dela. Vamos ver. Cara, sobra mais ainda do que isso. Vamos lá, letra O. Ó, vamos filho. Aí, nossa, tem que esperar desdobrar tudo pra depois. Olha isso galera. Mano, tranquilo, suave pra essa barra de corte aqui. Claro, que daí tem o tio nos comentários lá. Pô cara, um metro e meio não faz muita diferença. Ah, faz né galera? Cara, ó, no caso aqui eu comprei tem 13.7. Vai ser um metro e setenta de diferença. Cara, é, 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 é a diferença sim galera. É um metro pra cada lado, quase cara. Então, dá bastante diferença. Então, beleza. Vamos aqui. Galera, eu vou procurar alguns mods. Sim, ficou feio, concordo. Ficou feio. Mas, eu vou procurar algum mod aí, pra tá pegando e deixando essa barra de corte aqui, preta, beleza? Mas galera, vamos lá pelo trator, cara. Muitos comentários e tudo mais sobre tratores. Então, vamos pegar e vamos tá comprando um outro trator que foi, assim, o Fendet teve bastante comentários. Porém, o Magnum teve mais, cara. Então, vamos ver aqui um Magnum 380, que foi o mais pedido. Aonde que ele vai tá? Será que ele vai tá em tratores grandes? Magnum Series. Cadê? 340, 380. Quantos mil? Cadê? Cadê o preço? 334 mil. Num Magnum. É, mas o bichão é bolado também, né, cara? Vamos lá. Vamos ver aqui que a gente pode pegar peso na roda. Pneus largos. Peso... Pneus largos e peso na roda. Não, não sou fã disso aqui. Olha a rodinha, cara. A rodinha é pequenininha, ó. Ó, vamos voltar aqui, ó. Ó lá. Se bem que... É, a rodinha é pequena, daí a outra é maior. Aí não fica tão grande aqui o coisa. O espaço aqui no carro. Ó, esse aqui sim, ó. Ó, mas, cara, como a função dele é descarregar a colheitadeira, não é legal ter rodas duplas, tá, galera? Então, o que que a gente... Olha lá, cara! Lagarta, velho. Só que eu tô com um plano ainda de comprar um T8 boladão e colocar lagarta, cara. Sei lá, vamos de pneu. Vamos de pneu. Galera, por que que eu não... Sei lá, eu não compro muitos tratores com lagarta. Por que, cara? Eu só vejo trator com pneu e eu acho mais top com pneu, velho. Então, fechou. Aí, ó. Pneus largos, mais peso, bolado, né? Top aí o tratorzão. Vamos comprar. Beleza. Sim, posso buscar na loja. Beleza. Ok. Agora a gente precisa de, claro, uma carreta pra ele. Que me pediram... E eu vou tá fazendo. Que é o quê? Que eu não comprei, no caso, para a outra lá, né? Falaram assim, Ruda, já que é um, né? Uma lavoura grande aí e tudo mais. Pega. Cara, acho que eu vou pegar pneus largos, né, cara? Não... Pneu de caminhão assim? Não. Pega pneus largos aqui. Cara, uma dúvida. O Dolinho não era duplado no FS17? Não, acho que é... Não, não. Eu acho que era assim mesmo. Era eu que usava mod aí pra... Pra eu tá usando outro Dolly. Né? É verdade. Então, vamos pegar aqui. Como é muita colheita. Opa, tá pra cá. Cadê? Carretas... Aqui, Rebox. E vamos pegar a do caminhão, cara. Só que essa aqui é gigantesca, galera. 60 mil. E essa aqui é 59 mil. Só que essa aqui a gente já conhece de... Mano, de muito tempo, né? Mas eu acho que vou pegar essa daqui, ó. Que ela não é... Essa aqui é muito gigante, cara. E essa aqui é mais pra peso, sei lá. É mais curtinha. É mais fácil de estar trabalhando. Beleza? Cor príncipe. E aí? Será que a gente faz um conjuntão? Ah, só tem branco e preto, cara. Os rodões eu vou deixar tudo preto, cara. Cor do design. Sei lá. Vermelho. É, um vermelho meio laranjado, né? Essa é a verdade. Se bem que é pro meu monitor aqui, né? Que é meio laranjado. Bom, já que não dá pra fazer... Ah, ó aí, ó. Preto e vermelho. Ah, preto e... E aí? Será? Bom, vai. Preto e vermelho, cara. Qualquer coisa que você achar feio, eu mudo depois. Fechou a carreta? Ah, por que que eu não vou estar comprando caminhão, tá? Já vamos explicar isso aqui. Vamos achar aqui, ó. Caminhões. Cara, são 130 mil. Vai. Vamos dar um exemplo do Mã aqui. Que foi pedido pra mim comprar um caminhão Mã. Galera, são 130 mil que eu vou gastar somente para transporte. Ou seja, ah, vou usar a bazuca. Pra usar a bazuca, eu preciso de um trator. Então, é tudo dinheiro. Arroncando baita. É tudo dinheiro, assim, que atualmente eu não tô podendo gastar, tá? É aquela história do fazendeiro lá. Eu comentei com vocês. Fazendeiro rico não trabalha. Só contrata funcionário. Então, é o mesmo esquema, cara. Deixa eu dar mais um quartinho aí, galera. É, então é aquela. O que é melhor o trator fazer 50 funções, né? Que o trator pode fazer. Pode. No caso, função de transporte. Função de entrar na lavoura. Então, melhor o trator fazer todas as funções. E quando sobrar um tempinho, né? Um money. Aí a gente pega e compra daí caminhões e faz. Ah, cara. Olha aí. Calma aí. Aí, fechou. Eu vi, mano. O que esse meu trator tá puxando pro lado? O que tá acontecendo? Claro, o G27 tava ativo, cara. Claro que ia puxar, né? Mas, beleza. Chegamos aqui com o nosso novo trator. Essa carreta aqui é nova no Farm Simulator, né? E, cara... Ah, olha que mancada. Olha que mancada que eu fiz. Eu não vi se ela transporta grãos. Mas é certamente que transporta, né? Exatamente. Então, fechou. Agora, cara. Vamos avançar esse tempo aí. Cara, eu tenho 600 mil. É que tá certo que a gente vai colher tudo isso aqui, né? Nossa, olha o barulheiro. Galera, o meu microfone da Arcano, ele bloqueia bastante ruídos externos, em compensação meu de lapela. Mas, mesmo assim, né? Eu nem posso olhar pro lado, cara. Que a voz fica baixa. Mas, mesmo... Ah, aqui, ó. Vamos pegar... Cadê você? Aqui. Passei Ferguson. Vamos lá levar esses 5 mil lá pra loja. Não posso nem falar pro lado que ele já abaixa o som sozinho. Mas é que eles estão cascalhando, galera. A estrada aqui perto de casa. Então, por isso. Tá passando caminhão agora toda a hora. Ah, e galera. Uma coisa que eu fiz ontem. Ah, no caso... Hoje é segunda do dia que eu tô gravando esse vídeo. E até explicando por que não teve vídeo no domingo e por que não teve vídeo na segunda. Tá tendo só na terça. Opa! Então, explica direito isso daí, cara. Galera, voltei aqui. Galera, hoje é sexta-feira, dia 14. Ou seja... Deixa eu só confirmar, ver se é sexta-feira mesmo. Não, hoje é quinta-feira. Tá indo pra vocês sexta-feira, dia 15, o vídeo pra vocês. Mas por que de tanta demora? O que aconteceu com esse episódio? Tá demorando tanto. Demorou tanto pra tá saindo. Sem internet, galera. Esse vídeo aqui, ele já estava editado. Era só eu upar ele pro YouTube agora e postar pra vocês. Mas eu resolvi tá reeditando ele novamente. Pra tá falando pra vocês, explicando melhor isso daí. Vai continuar a minha explicação aí. Por que que teve dois dias, né? Domingo e segunda, tá? Vai ter a minha explicação aí. Por que que eu fiquei esses dois dias. E eu voltei, parei o vídeo agora aqui, pra explicar o porquê dessa semana inteira. Foi uma semana sem internet, cara. Eu terminei de gravar esse vídeo. No que tava renderizando esse vídeo pra mim, upa! Já acabou a internet e só voltou hoje. Então, tá complicado essa internet aqui, cara. Mas, é isso aí, ó. Vamos dar play aqui. Onde é que nós paramos? Vamos ver aqui. Vídeo na segunda. Tá tendo só na terça. Porque... Beleza. Aqui, então... Segue lá, galera. Continue com o vídeo aí, cara. Vamos lá. Porque domingo, galera, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Que é o quê? Acampamento. Cara, muita gente que deve morar no sítio... Mano, eu faço isso aí toda semana, né? Vai comentar aí. Mas, cara, eu fiz pela primeira vez na minha vida acampamento, cara. Então, foi por causa disso, galera. Eu fui no sábado. Fiquei sábado lá. Posei no rio, né? Fizou um acampamento na beira de um rio. Fiquei lá no rio, lá. No domingo, praticamente o dia inteiro. Voltamos só de tarde no domingo. Então, é por causa disso, galera. Eu não consegui gravar pra domingo. E nem, no caso, pra segunda-feira. Mas, galera, espero que vocês entendam agora. É um negócio que... Eu fui pego de surpresa, né? Me chamaram. Cara, eu tava... Eu ia começar a gravar. Aí, passaram aqui em casa. Ô, vamos pro rio, vamos pro rio. Ah, cara, nunca fiz isso na minha vida. Vamos ver como é que é. E, cara, é muito massa. Ah, Ruda, por que você engatou isso aqui? Mano, muitos comentários sobre isso. Pô, você tá deixando suas galinhas com fome à toa. Você tem comida. E tá aqui a comida, ó. Vamos jogar só um pouquinho aqui. Beleza. Eu nem vi quanto que eu tinha ao todo. Mas vamos deixar um pouquinho pras outras galinhas ali, né, cara? Vamos distribuir, ó. Tem um pouquinho de ovos aqui já. É, a mesma quantidade, né? O que produz numa, produz na outra. Ah, e vários também passaram a receita lá do negócio. Falaram que deu ruim. Opa, volta o tempo em real time. Deu ruim no meu sistema de alimentação. Alimentação não, né? Da mistura perfeita das vacas. Por motivo que eu peguei e coloquei fenos diferente. Ah, coloquei feno redondo. E depois eu fui lá e coloquei feno quadrado. Aí por isso que deu erro lá na nossa mistura. Mas depois a gente pega e faz a mistura perfeita bolada. Porque agora sim. Ah, vamos começar aqui os trabalhos. Mais um comentário. Olha aí, galera. É que assim, cara. Eu pego e leio todos os comentários e venho gravar o vídeo, cara. Que daí eu acho melhor assim. Porque daí eu tô com a memória fresca pra comentar com vocês. Vamos lá. Beleza. Vai deixar palha? Eu agora não sei se eu recolho palha ou vendo essa... Ah, vai. Deixa quieta essa palha aí, cara. É o seguinte. Essa bagunça da minha fazenda. Ah, essa bagunça da minha fazenda se eu vou arrumá-la. Sim, galera. Assim que eu comprar todos os maquinários com essas três lavouras que eu já tenho. Que vai ser acho que o próximo episódio. Que eu já vou ver se eu consigo comprar tudo já o possível. Aí eu já vou pegar e organizar. Ah, no caso resetar a John Deere. Resetar o trator. Me pediram me fazer um conjunto das lavouras. Como assim? Ah, essa lavoura aqui. Opa. Só quase, quase, hein. Só que tá sem destruir a plantação ainda, ó. Eu tenho que ativar isso aí de volta. No caso, essa lavoura aqui. Full John Deere. Somente John Deere nesta lavoura. E, né, em outras lavouras também. Ah, no caso só New Holland. Vamos ver ainda, galera. Quando a gente tiver muitos tratores. Muitos maquinários. Aí a gente faz isso. Beleza? Deixa eu mostrar. Uma lavoura é só John Deere. Uma lavoura é só New Holland. E faz essa brincadeira aí de cada lavoura. Um tipo de maquinário. Porque também... Quem deu essa... Opa. Descarregou tudo. Quem deu essa ideia comentou que ficaria legal isso. Por motivo que daí cada lavoura seria, tecnicamente, uma fazenda. Né? No caso, ah. O da estar comprando fazendas ao redor da dele. Então, cada lavoura vai ser uma fazenda. A pressão pra esse lado, cara. Legal pra caramba. E aqui eu tenho uma colheitinha de trigo. Que vai me dar trabalho pra Kawaka, cara. Vai ser bem trabalhoso isso aqui, hein. Ah, e claro. Se a minha voz estiver estranha, é por causa disso, cara. Eu tô... Fiquei meio gripado, cara. Que claro, eu não levei, cara, uma coberta que, mano, eu tava acostumado a dormir num quarto fechado e tudo mais. Como eu falei, galera, foi a minha primeira vez que eu fiz isso na minha vida. E eu passei o frio danado lá, cara. E eu tô com a voz ruim desde então. Mas, logo, logo, melhora novamente. Mas por que eu tô falando isso, cara? Por dois motivos. Primeiro, pra explicar por que que dois dias sem vídeo. Sendo que eu falei que agora nós ia tá voltando com tudo, né. E ficou aí dois... Eita! É... Olha, só fui olhar pra rua. Esqueci de olhar pra frente. Legal, fera. Parabéns. Beleza. Sai daí, cara. Deixa a colheita dele pra fazer o trabalho dela. Nossa. Olha por que que eu vou desativar o trânsito. Vamos ver se ele vai deixar falha. Pra plantar, o cara deixou um monte de falha, cara. Vamos ver agora se vai deixar. Vamos ver... Não. Agora não vai deixar. Na colheita ele não deixa. Mas no plantio deixa muita falha, cara. Mas, beleza. Isso aqui tem uma ótima capacidade, né. Então, vamos deixar a tratura aqui. E vamos dar a primeira colheita aqui, que é uma ideal. Beleza. Tá. E vamos continuar a explicação lá, né. Olha isso, cara. É, ficou meio estranho, cara. Ficou meio estranho mesmo. Essa barra de corte vermelha e a colheitadeira preta. Galera, eu vou dar uma pesquisada nos mods. Se eu encontrar um mod bacana dessa plataforma, só que preta, eu só mudo a plataforma. Ou, se caso eu não conseguir encontrar, eu pego e compro a barra de corte ideal. Beleza? Uma barra de corte ideal pra essa colheitadeira ideal. Que coisa, né, cara. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos explicar o segundo motivo que eu falei esse negócio do acampamento aí. Galera, o que vocês acham, mano? Quando eu fazer pela segunda vez, vocês querem que eu filme pra vocês? Porque, assim, a gente foi... Ficou um dia. No caso, ficou dois dias lá. Mas, posou somente um dia, né. Agora, eles estão com a intenção... No caso, é o meu primo, né. Eu fui junto com o meu primo. Eles estão com a intenção de sair daqui numa sexta-feira. Sei lá. Sexta-feira de tardezinha, né. Que é a hora que eles saem do serviço deles. Que tem uma prima minha que trabalha na cidade, né. Então, eles têm o serviço deles lá, claro. Então, de tardezinha. Quando eles saem do serviço, a gente pega numa sexta-feira. Posa. Sexta pra sábado e de sábado pra domingo na beira do rio, cara. Então, vai ser um acampamentão top daí. Aí, claro. Já sei o que levar, né. Esse foi um aprendizado pra mim. Mas, comente aí, galera. O que vocês acham de eu filmar esse acampamento aí pra vocês? Isso que é muito legal, cara. Nossa, é massa pra caramba mesmo. Vamos pegar lá. Vamos descarregar a nossa CR-10. Ah, e por que você tá colhendo isso? Bom, aveia. Os cavalos, né. Que vai sobrar aveia. Acho que eu vou estar vendendo um pouco ainda, se valer a pena. Né. Deixar um pouquinho pros cavalos e vender o resto. O trigo, mesma coisa. Que eu achei que não tinha trigo pras galinhas. Mas tinha um cadinho lá. Então, vou deixar o suficiente pras galinhas lá. Vender o resto. E soja é puramente para vender, né. Ah, galera. Uma coisa. Vamos só chegar aqui. Tá. Agora passou a motoca aqui, cortando o giro com tudo. Né. Sem escapar. Aí dei um corte aí pra vocês. Que eu acho que essa, o microfone arcano vai pegar. Tem bastante gente comentando o seguinte. Uda, tá aqui o mod following. Usa o mod following. Me manda o link lá pra download. Porém, galera. No site que tá lá o mod following. Tá escrito lá. Onde é que você vai clicar? Pra download? Não tá escrito download. Tá escrito em breve. Tá. Não é download. É em breve que tá escrito lá. Então, não saiu ainda o mod following. Eu falei pra vocês que eu ia estar pesquisando o mod following, né. Mas, porém, a falta de tempo não deixa. Cara, é aquela, galera. Eu comentei com vocês, né. Que quando eu vim da cidade pra cá. Eu pensava. Ah, não, velho. Eu vou ir lá. Vou ter, né. Vou ter o tempo só para o YouTube. E aí, vai ser de boa, cara. Vou responder todos os comentários. Ah, vou ficar o dia inteiro lá só me preocupando com o YouTube, né. Uhum. Quem dera, velho. Até eu faço uns vídeos aqui no canal. A galera fala. Pô, cara. Tô vendo só teu pai trabalhando. Você não tá trabalhando. É porque, assim. Se eu tiver trabalhando. Quem vai filmar? Meu pai não sabe filmar. Ele nem gosta disso. Ele quando vê que eu pego a câmera e sai. Ele já fica meio... É. Que daí ele trabalha mais. Daí, né. Que eu não ajudo muito ele. Ele já fica meio de cara. É. Já vai filmar. Já. Mas, assim, galera. Então, quando eu tô fazendo o meu trampo. Não tem como eu filmar, cara. E é trampo, assim. Ah, faz cerca. É tipo coisa... No dia que for uma coisa interessante, eu trago pra vocês. Igual, assim, um acampamento. Que eu não sabia como é que ia ser, galera. Por isso que eu não levei câmera. Não levei nada. E olha aí a carretona. Vamos tirar uma print? Claro, né, cara. Olha aí. Ah, moleque. Gaze Magnum. Rolado. E como o outro trator que foi bastante comentado foi um Fendish. A gente pode estar comprando ele para o plantio, né, cara? Que a gente vai precisar também. Ele já descarregou. Nossa, bem. Na verdade, essa daqui. Como tá a soja. Ela tem uma capacidade gigantesca. Cara, eu posso deixar ela quieta aqui. E fazer outros trabalhos. Ó, aqui também tem uma produtividade pouca. A que dá mais trabalho é essa daqui, ó. Já tá em quantos porcento? Ah, 30, 40%. É, o início, né, cara? O início da fazenda é sempre assim, devagar. Mas é isso, galera. Eu vou pegar agora e fazer. A gente tem 600 mil pra tá comprando. Complando. Olha o Cebolinha. Comprando aí plantadeiras. Se bem que eu vou precisar só plantadeiras. Plantadeiras e... Ah, mano. E o trator com aquela devida plantadeira. Então, eu acho que eu só vou fazer essa colheita aqui. Vou vender a produtividade. Vamos ver quanto tá pagando? Boa. Vamos lá ver quanto que tá pagando. Por aveia. 1.300. Tá subindo. É, não. Dá pra esperar um pouquinho mais pela aveia. Soja. Ah, a soja tá no preço bom. Então, eu já vou colher e já vou vender a soja. Fechou. É isso mesmo que eu vou tá fazendo com a soja. Eu vou tá vendendo. Trigo. Eu não sei, galera. Vamos ver. Eu vou fazer umas contas aqui. De quanto que eu vou precisar, né? Quantos tratores eu vou precisar comprar. E pra gente fazer as contas, talvez esse dinheiro possa até dar. Se bem que não, né, cara? Na faixa dos tratores é tudo 300 mil, cara. Então, só em trator eu vou ter que vender pra conseguir as minhas plantadeiras novas. Que eu vou ver qual lavoura vai ser cada função. Aí eu pego e compro as plantadeiras pra elas. Mas então é isso aí, galera. Nossa, mano. 21 minutos já de gravação, velho. Galera, eu vou tentar deixar os vídeos assim cada vez mais longos aí pra vocês. Beleza? Conforme a garganta vai deixando, eu vou fazendo mais longos. Mas então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha, gostou demais. Gostou no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Só um recadinho rápido, cara. Pra quem tá pedindo o meu save game. Galera, eu vou comprar esses maquinários aqui. Organizar a fazenda. Assim que eu organizar, eu disponibilizo o meu save game pra vocês. Beleza? Mas então, é isso aí, galera. Até pra cima!